O Patela, escritor angolano, uma vez mais aqui na Feira do Livro, para o lançamento da sua última obra, O Tímido e as Mulheres. O que é que traz o Tímido e as Mulheres? Qual é o tema? Bom, fundamentalmente é sobre relações humanas, numa Luanda atual, com os seus contrastes, a opulência de alguns, a pobreza de outros, os bairros, as diferenças de bairros, etc. Fundamentalmente é isso, mas são, digamos, o foco principal está nas relações entre pessoas, amores, desamores... E acha que é muito diferente daquele tempo do colonialismo? É, claro que é totalmente diferente, não tem nada a ver com o outro. Hoje as classes que existem não têm nada a ver com os colores. Com os colores coloriais? Exatamente. Como é que olha o futuro de Angola? Eu acho que a longo prazo, a longo prazo, tudo correrá bem e haverá um compromisso hoje. Agora, no futuro mais próximo, provavelmente ainda haverá alguns problemas, porque há muitas diferenciações sociais, muitas diferenças de classes, claro. Há muitas diferenças de classes, ainda há uma grande pobreza, há uma certa confusão entre crescimento económico e desenvolvimento, e portanto poderá ainda haver algumas dificuldades. Agora, a longo prazo, claro, há três prazos que naturalmente há de evoluir. E como é que existe a literatura e o jornalismo num país onde há algumas críticas à liberdade de expressão? Não, em relação à literatura não há problema. Nunca houve. Nunca houve. Não sou só a literatura? Ah, em relação a literatura? Não, não sou só a escritor. Não, nunca houve problemas e não conheço nenhum escritor que tenha sempre problemas pela sua escrita. Pode ter problemas, mas é de outra ordem. Geralmente se mete, claro, em suas políticas ou coisas assim, não é? Ah, bem, em termos de literatura, isto não há problema, não. Há liberdade realmente de escrita. Continua a viver da escrita totalmente ou tem outra atividade? Não, eu nunca vi muito da escrita. Não? Não, nunca. Eu fui... durante muito tempo fui professor universitário, agora estou reformado. A escrita não dá, não chega para viver? Não, claro que não. Não dá para viver? Não, não dá. Não, mas... Deve dar para 1% dos escritores de todo o mundo viver. 1%? Mesmo assim continua ativo com a sua, digamos, oficina de escritor. Sim, vou tentar escrever. Já. Quando tiver alguma coisa para dizer, vou escrever. E a temática angolana é sempre a sua paixão, o elemento, digamos, da sua escrita. Já, uns 10 minutos, já, uns 10 minutos. Começou a escrever com cuidado. Agora, agora, com 10 anos de idade. Logo. E no tempo... Foi sempre a temática angolana. Foi sempre a temática angolana. E no tempo de outra semana teve alguns problemas. Não, também, digo, fugir daqui de Portugal, por exemplo. Ah, Deus. Não, mas não acho muito grande. Os seus pais eram portugueses? Não. Não? Não, eram angolana. Era angolana. Já é uma geração com raízes bem cimentais. Já são muitas gerações. Por que é que adotou este perpetela? Digamos, tem a ver... Desculpa a minha pergunta agora. É o meu nome de guerra. É o seu nome de guerra. Escolheram para mim. Mas tem a ver com alguma realidade angolana africana? Não, é o nome em Kim Bundo. É o nome em Kim Bundo. E eu achei que era muito mais sonoro que o meu e ficou com o nome literário. Ok. Felicidades por si. E os melhores leitos são as suas queridas.